Estamos de volta para encerrar os estudos sobre a teoria geral do processo, resolvendo algumas questões de concursos públicos e envolvendo todos os temas que nós trabalhamos até o momento. Lá na primeira aula falamos sobre conceitos, sobre juízo de admissibilidade. Na segunda aula falamos sobre o juízo de mérito, sobre o recurso adesivo. E agora, no último bloco, nós falamos sobre os princípios fundamentais do direito recursal e também sobre os efeitos dos recursos. Agora, encerrando com chave de ouro os nossos estudos, algumas questões para pacificar o nosso conhecimento, criando uma base sólida para os estudos das espécies recursais. Então, vamos lá. Primeira questãozinha envolvendo a teoria geral dos recursos, questão de 2016, da FCC. Notem, sobre o sistema recursal do novo Código de Processo Civil. São cabíveis embargos infringentes contra a corda não unânime que tenha reformado em grau de apelação a sentença de mérito ou houver julgado procedente ação recisória. Nós já sabemos que os embargos infringentes não existem mais como espécie recursal. Ainda existe o efeito infringente exatamente nessa circunstância. Mas os embargos infringentes como espécie recursal não existem mais, foram extintos pelo novo Código de Processo Civil. B. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Mas a apelação como regra tem efeito suspensivo. E aí, certo ou errado? Matou a pau. Certíssimo, não é? Exatamente. Os recursos não impedem a eficácia da decisão. Portanto, em regra, os recursos não têm efeito suspensivo. Excepcionalmente possível que tenha por disposição legal ou por decisão judicial. Mas a apelação como regra tem. A apelação como regra tem efeito suspensivo. Então, esse é o X da questão. O erro das outras. As decisões interlocutórias que não se enquadram nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são irrecorríveis. Razão pela qual podem ser atacadas por mandado de segurança contra ato judicial. De fato, o agravo retido foi extinto. Mas nós veremos em aulas futuras que as decisões interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento são recorríveis, sim. Só que serão impugnadas em preliminar de apelação ou preliminar de contra-razões. E o último alternativo, o recurso especial tem o seu juízo de admissibilidade realizado exclusivamente pelo Superior Tribunal de Justiça. É aquilo que nós chamamos de novidade da novidade. De fato, o novo CPC trouxe a regra de que o juízo há de quem? O juízo para o qual se está recorrendo, o tribunal, é que deveria fazer o juízo de admissibilidade. Mas antes mesmo do novo CPC entrar em vigor, nós tivemos a promulgação de uma lei alterando esta regra para recurso especial e recurso extraordinário. Excepcionalmente o recurso extraordinário e o recurso especial terão a admissibilidade feita pelo tribunal, a qual pelo tribunal de origem. Por isso o erro, o recurso especial tem o juízo de admissibilidade realizado exclusivamente pelo STJ. Não, não. Em exceção à regra, o recurso especial terá a sua admissibilidade feita pelo tribunal, a qual pelo tribunal de justiça, pelo TRF, a depender da matéria e da decisão impugnada. Então, a alternativa correta, letra B. Letra B. Segunda questão, agora, DPE da Bahia, também em Fundação Carlos Chagas, de 2016. Observem aqui. Questão também bastante interessante sobre a teoria geral dos recursos. Analise as proposições abaixo a respeito dos recursos. Os recursos impedem, em regra, a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário. Errado, os recursos não impedem, em regra, a eficácia, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário. A regra é de não produção de efeito suspensivo. Gravem sempre isso com uma questãozinha fácil de errar, ler rapidinho, acaba se equivocando. Dois, o recorrente pode desistir do recurso sem a doença do recorrido ou dos lites com sortes, mas a desistência não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos. O recorrente pode desistir do recurso, prior a qualquer momento, mesmo sem a doença da outra parte. O que acontece é que, em se tratando de matéria de repercussão geral ou recurso especial, extraordinário, repetitivo, Apesar da desistência, o recurso segue para analisar aquele tema, que é um tema importante afora esta relação recursal específica. Então, aqui tudo correto. Três, excetuado os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Faz sim, também afirmação correta. Os embargos de declaração, prazo de cinco dias. Quatro, os embargos de declaração possuem efeito suspensivo da eficácia da decisão e do prazo para a interposição de outros recursos. Nós vamos falar especificamente sobre os embargos de declaração, mas o que nós temos no âmbito dos embargos é efeito interruptivo do prazo para a interposição do outro recurso. Por exemplo, embargos de declaração de uma sentença. A oposição dos embargos interrompe o prazo para a apelação. Que está errada, portanto, a afirmativa. Então, a primeira está errada, a segunda e terceira é correta, a quarta é errada. Está correto que se afirma apenas em dois e três. E o não ficou bem na frente, mas está correto. Está correto que se afirma apenas nas afirmativas dois e três. Dois e três. Perfeito. Próxima questão. Estão também bem simples. 2018, da Fundatec. Analista técnico do DPE também, de Santa Catarina. Veja lá. A técnica do recurso adesivo não é cabível. Não é cabível. Você se lembra? Em quais espécies recursais é possível a forma de interposição adesiva? Quais recursos podem ser interpostos independentemente ou adesivamente? Perfeito. Apelação, recurso especial, recurso extraordinário. Isso? Confere. Então, veja lá. A técnica do recurso adesivo não é cabível. Na apelação e no agravo de instrumento. Na apelação, ela é cabível. Na apelação e no recurso extraordinário. Na apelação e no recurso especial, cabível. Na apelação e no recurso extraordinário. Também. Então, não pode ser. No recurso especial e no recurso extraordinário. Em ambos. É cabível. No agravo de instrumento e no agravo interno. Perfeito. O recurso adesivo não é cabível no âmbito do agravo de instrumento e do agravo interno. Recurso adesivo não é uma espécie. SE é uma forma de interposição para os recursos de apelação, recurso especial e recurso extraordinário. Portanto, a alternativa C é assinalada. Alternativa E. A técnica do recurso adesivo não é cabível no agravo de instrumento e no agravo interno. E no agravo interno. Próxima questão. No que tange a nova sistemática dos recursos na legislação processual civil, é correto afirmar que os recursos não impedem a eficácia da decisão. Ainda que haja decisão judicial ou disposição legal em sentido diverso. Errado, não é? Grosseiramente. De fato, os recursos não impedem a eficácia de decisão judicial. Em regra, nós não temos efeito suspensivo. Mas, excepcionalmente, é possível a produção de efeito suspensivo, se houver decisão judicial ou disposição legal em sentido diverso. B. A renúncia ao direito de recorrer depende da aceitação da outra parte. Desde que ocorra até o momento da intimação para a apresentação da resposta ao recurso. Errado e bem errado. Porque renúncia, nós não tivemos nem a propositura do recurso. Então, renúncia não depende da aceitação da outra parte. E nem mesmo a desistência. Nem mesmo a desistência também não depende da aceitação da outra parte. C. O prazo para interposição de recursos conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou MP, são intimados da decisão. Alternativa. Correta. O prazo para interposição de recursos conta-se da data em que os advogados, a sociedade, a advocacia pública, a defensoria, o ministério, forem intimados da decisão. E a última alternativa. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente. Sendo admissível somente na apelação e no recurso especial. Errado pelo somente. Também é admissível no âmbito do recurso extraordinário. Artigo 1003 fundamenta a questão do marco inicial do prazo para recorrer. Veja lá. O prazo para interposição de recursos conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia, a defensoria pública, o MP, são intimados da decisão. Então, texto da lei. Os sujeitos previstos no caput, considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. E sobre a renúncia de existência, veja o artigo 999. A renúncia é o direito de recorrer independe de aceitação da outra parte. Questãozinha da SESP, para fechar aqui o nosso bloco de resolução de questões. Aquela típica questãozinha de verdadeiro ou falso, você erra, perde uma certa. Então, bastante cuidado. Julgue o item a seguir, referente à tutela provisória e aos meios de impugnação de decisões judiciais, conforme o novo Código de Processo Civil. Se o recurso principal for conhecido, mas não for provido pelo tribunal, o recurso adesivo deverá ser considerado manifestamente prejudicado, porque conforme determinado pela legislação, se subordina ao recurso interposto de forma independente. Certo ou errado? Errado. Errado. Isso aqui foi o que eu chamei a atenção dos senhores quando falávamos sobre o recurso adesivo. O recurso adesivo será prejudicado se houver desistência do recorrente do recurso principal ou se o recurso principal não for conhecido. Se o recurso principal for conhecido e desprovido, isso não influencia no julgamento do mérito do recurso adesivo. Então, o recurso adesivo será inadmitido, será prejudicado se o principal for inadmitido por falta dos requisitos de admissibilidade ou houver desistência do recorrente. Ótimo. Essa foi mais uma aula de resolução de questões, encerrando assim, em definitiva, a teoria geral dos recursos. Agora nos vemos nos recursos em espécie. Falando primeiro sobre a apelação. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.